Sei que ainda é tanto amor, um pedacinho de mim Um grande amor não se atrapalha assim Feito tipo um exalto, não é coisa de momento Régua passageira, mania que dá em passa Feito brincadeira, o amor deixa marcar Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui para pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo Creio que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se atrapalha assim Feito tipo um exalto, não é coisa de momento Régua passageira, mania que dá em passa Feito brincadeira, o amor deixa marcar E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui para te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E uma coisa que me expressa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa que me expressa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu amor vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Ei, 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 tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que me expressa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa que me expressa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa que me expressa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar O meu olhar vai dar uma festa, amor